A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, eles estão aqui, gente! A gente tá aqui pra dialogar. Eles estão... A galera está entrando em contato com o pessoal do SPA e eles vão ver a possibilidade de resolver isso, da chave ou de qualquer outra atendente. Se a coisa fosse organizada pra que acontecesse... Só que não. A gente tem desenhos de segurança de servidores que entram aqui e a gente não sabe. Você tá indo pro Acuó? Não. Tá indo pro Acuó? Tô. Não tem como saber isso, cara. Gente, as pessoas da psicologia estão aqui. Inclusive, eles já foram dispensados. Eles já foram dispensados. Essa é uma questão, não é tipo assim, a gente tá travando o cara. Eles só tá com o chefe de segurança. Os únicos que estão dentro do campo, que não abre porta de prédio nenhum. Os únicos que estão dentro da UFA são seguranças. Então, a gente não tá aqui impossibilitando a entrada. É uma questão material. Deixa a galera do prédio. Gente, eles estão entrando em contato. Se eles conseguirem entrar no prédio, se eles tiverem a forma deles entrarem, eles falam que não será de dez às sete. Dez às sete, eles vêm, entram, cumprem o serviço deles, enfim. Dez às sete. Dez às sete. Dez às sete é o dia inteiro. A gente vai garantir. A gente vai garantir. Não, não, não. Não, não. 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 Essa não é a polêmica. Não, também não é isso. Não. Não dá pra funcionar. A questão é que o prédio não está fechado. É como fazer isso? Não tem segurança. Não tem vigia. 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 Eu acho que a gente queria um bobinho pequeno também para o companheiro da educação artística. Parece que tem gente lá. Até porque, galera, pode ser que soltem uma nota que falam que encerrou a atividade, então acabou o piquete também, né? É isso. Então está com essa parada, não. Aqui ficaram poucas pessoas no mundo. A negociação se torna até ilegítima, né, vai ter todo mundo ali. A negociação se torna até ilegítima, né, vai ter uma galera que vai se garantir. As coisas vão acontecer na universidade, mas eu acho que a grande parte tem que ir para a reitoria, que é uma negociação. Então a gente garante aqui que algumas pessoas vão ficar e vão garantir depois que a galera saia das atividades e vá para a reitoria, entendeu? Porque eles não podem acabar com o negócio que também já foi tirado na base, entendeu? Não tem nada. Vamos saber qual era a televisão. Vamos começar a separar a galera aqui, quem vai para onde. E também é assim, o pessoal tem gente lá na educação física, mas tem pouca pessoa. Se eu puder mandar mais uma galera, pelo menos uns, 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 uns. A CIDADE NO BRASIL Olá! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Aperto tem aula, a maioria dos professores entra, a maioria dos professores entra, a maioria dos professores entra. Isso aqui é minoria. Pois é. É na porrada. Foi na porrada que eu estou fazendo direito. É, você estaria trabalhando fora, você ainda está animando. Foi na porrada, foi a galera fazendo prédio, foi a galera desvindicando, foi a galera usando o... Então hoje você não tem esse direito. É através da... É através da... Qual mês? Qual mês? Por isso não funciona. Por isso não funciona. Por isso não funciona. Não, mas a burocracia a gente fica a referência dela. Agora, compreender a burocracia e acordar a burocracia é um papel de todos nós aqui. Mas isso é tratado? A gente precisa acionar a burocracia na parada, mas até agora eu estou listado. Mas aí, assim que você pode fazer. Uma coisa eu vou fazer na vida com o... É porque você não posta aula, você vai entrar, não vai ter que ir para me postar aula. Mas eu posso, usufruir o campo enquanto estiver na Grécia. Não, não, não. Agora, hoje não. A partir de hoje a universidade está parada. A universidade está em Grécia. Se a universidade estiver parada nos portões abertos, ela não é parada. A universidade está em Grécia. A universidade está em Grécia. A universidade está em Grécia. Enquanto não, o que ele tem aqui, os outros, é levar por todo mundo. Mas se meia dúzia não terceirizado levar por todo mundo, vai ser porrada. Eu acho que a senhora a gente não troca ideia dos especializados que eles estão achando, tem muita que fazer. Por isso eles estão gostando, eles estão apoiando eles. É lógico que ele trabalha. Eu sou funcionário. Olha meu senhor, tem funcionário aqui que é funcionário de almoço e ao mesmo tempo é dono de empresa do Bandejão. Acumula dois carros. Eu sei, eu não sei. Eu sei que não sou eu não, tá? Minha mãe foi uma das fundadoras da universidade, tá? Resumindo, não vai entrar. Resumindo, não vai entrar. Resumindo, é porque vocês podem fazer muito mais no Japão quando se faz greve. Japão, Japão, Brasil, Brasil. Realidades diferentes, contextos políticos diferentes. Não tem como comparar. O Japão faz muito trabalho escar. Cruzar os braços? Isso aqui é cruzar os braços? Exatamente. Quem que tá cruzando os braços? A gente tá parando a universidade. A universidade está em breve. A senhora tem 8 assembleias, a senhora tem o seu pedido de assembleias. Você criou algum outro espaço que não é assembleia de diálogo? Você que tá de braços? Não, entendi. Olha só, se você não se sente contemplada com a sua velha, então você dialoga e cria outro espaço de diálogo com as suas companheiras e a gente pode escutar. O que a gente não pode é se ausentar de todos os espaços e ficar reclamando e exigindo o seu direito de ir à aula. ... Bom dia. E aí, ele vai pegar os blocos que estão dentro dos blocos. Todos os blocos estão fechados, não tem ninguém nem para abrir os blocos. Não, 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 não. Não, não, não. Então todos os blocos estão fechados. Não, não, não. Vamos, vamos para o outro. Obrigado.